olá pessoal sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui do canal se ver assistir e hoje nós iremos falar sobre o mercado crédito né é tivemos aqui pessoal inscrito no canal é que recentemente recebeu aí a liberação da função mercado crédito né no seu aplicativo do mercado pago porém quando mesmo foi abrir para conferir realmente o limite é informaram que não estava disponível né galera é meio chato nessa questão né até porque é os clientes estão sempre a expectativa é de ganhar essas funções no cartão de crédito também no mercado crédito inclusive esse escrito aí já é cliente do mercado livre né vou mostrar pra vocês aqui pessoal já já é o print aqui que ele mandou pra gente é para ficar mais claro né vou tá lendo aqui a mensagem dele bom pessoal você gostou desse vídeo nesse mercado pago mercado crédito de interessar já aproveita aqui abaixo para deixar o seu like se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade ok então sem mais enrolação vem comigo para esse vídeo bom pessoal e a mensagem aqui de hoje é do nosso escrito cristiano silva um salve pra você cristiano obrigado aí pela sua interação aqui com a gente né lembrando pessoal que a mensagem de cada um de vocês é muito importante aqui para o canal né porque tem muita gente aí com dúvidas a respeito do mercado pago do mercado crédito e também da função crédito aí do cartão tá certo e a mensagem do cristiano silva é a seguinte meu mercado crédito mandaram uma mensagem para mim ativar fui para ativar e dizia que não era possível ativar falei com eles né no caso aqui com a equipe do mercado livre e me disseram que é um erro no sistema e foi para análise eu estou aguardando desde ontem vi o e-mail mas até agora nada já comprou no mercado livre a mais de cinco anos olha aí pessoal né o cristiano aí é um cliente já digamos assim bem antigo né do mercado livre né cinco anos aí já dá para você ter um bom histórico do cliente né já deve ter comprado bastante né cristiano aí no mercado livre né cinco anos aí pessoal é muita coisa né realmente eu nem sei qual foi o motivo aí do mercado pago tá com esse vamos dizer assim com esse detalhe aí né é de ter a opção do mercado crédito liberada porém dizem que foi um erro né que foi uma falha então pessoal sempre quem é prejudicado aí no caso é nós né que somos clientes que estamos aí ansiosos para ter a função crédito na liberada nem para ter a função também do cartão de crédito né e aí muitas das vezes a gente fica na expectativa e ficamos assim meio triste né porque a questão dessa análise demora bastante e nunca é solucionado ok bom cristiano eu vou tentar comentar aqui né mas para mostrar para os demais inscritos aqui do canal nem para as pessoas também que interagem aqui né e pessoal quero saber de vocês quem foi aí que recebeu também nem a função do mercado crédito e quando foi para ativar teve algum problema né no caso é a função estava indisponível ou o aplicativo estava dando bug não estava conseguindo aí é entrar para ver o limite se você foi uma dessas pessoas aí que teve algum problema tanto no mercado crédito e também no mercado pago na função do cartão comente aqui abaixo bem detalhado e se possível pessoal vocês mandem aí a o print está com seu nome é pro e-mail silveira visão 12 arroba gmail.com ok vou estar deixando na descrição para você mandar seu print e também sua mensagem aqui nesse vídeo ok quanto mais mensagem tiver aí melhor para nós é porque estaremos aqui divulgando e assim né alguém pode estar vendo aí do mercado livre né do mercado pago e tá vendo essa questão dessa falha né que são muitas pessoas aí é pelo que eu vi que estão sendo prejudicada em relação a essas falhas né e para finalizar o que eu quero dizer aqui cristiano é o seguinte é que você venha continuar fazendo seu trabalho aí né na plataforma do mercado livre sempre comprando né pagando em dia tá certo fazendo tudo da forma correta que logo logo eles podem estar liberando para você essa função ok e outra questão aqui interessante é você ficar sempre aí mantendo contato né com a equipe do mercado livre e do mercado pago né para saber como é que anda a situação a da sua função crédito tá bom bom pessoal vou ficando por aqui tá bom forte abraço a todos a qualquer dúvida pode deixar aqui abaixo nos comentários que assim que possível estarei respondendo a todos tá bom valeu tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí